Ritmo, cores e elegância. A banda da escola estadual Leni Lopes é tricampeã goiana e campeã nacional na categoria júnior, com participantes de até 18 anos. Mas este ano, sem a ajuda financeira do governo, pode ficar fora do campeonato brasileiro. Para o maestro, isso seria o fim de um trabalho que rende um enorme resultado social. O pai já me ligou chorando e falando que a questão social dentro da casa dele com o filho já mudou totalmente. Na verdade, isso aqui é um ciclo, onde todos estão envolvidos. Começa da comunidade e termina dentro de casa. O campeonato será dia 22 de novembro em Recife. A diretora da escola disse que já conseguiu transporte junto ao EG. Mas os 90 alunos precisam ainda de recursos para estadia e alimentação, que somam mais de 10 mil reais. Nós estamos até fazendo algumas ações, mas o tempo é curto, nós temos menos de um mês e nós precisamos dessa ajuda. Caso contrário, fica muito difícil levar os meninos para Recife. Outra escola passa pelo mesmo problema. O Colégio Estadual José Lodovico Teixeira, também em Anápolis, está sem verbas para participar da competição. São 70 anos de uma tradição que agora pode ser interrompida. Eles são ótimos alunos e isso ajuda, de uma certa forma, a combater a evasão escolar, que é um problema que a gente enfrenta em sala de aula. Todos os professores sabem do que eu estou falando. E, assim, sucesso. Não tem do que reclamar, porque até a maneira, a postura do aluno em sala de aula, tudo isso é cobrado dele. No último recurso, a banda se organizou para fazer uma apresentação pública no centro da cidade. Eles vão percorrer as ruas de Anápolis pedindo aos comerciantes algum tipo de contribuição que possa ajudá-los a participar mais uma vez desse campeonato nacional. A gente não conseguiu atender a demanda. Só o transporte ficou em torno de 10 mil reais, fora a alimentação. E é um sonho dos alunos conquistar mais um título para o Estado de Goiás, também para a nossa escola. Então, por isso, nós estamos vindo aqui hoje pedir, solicitar aos comerciantes, aos empresários da cidade de Anapos, da cidade de Goiânia, quem se solidarizar com a nossa causa, que nos ajude com doações, seja com 50, 100, com patrocínio, para nos ajudar a levar a nossa escola, as outras escolas, para esse campeonato que representa a qualidade do ensino e de bandas aqui em Anápolis. A falta de apoio do governo é comum em todo o Estado. A escola Abdom Ferreira, em Senador Canedo, também foi selecionada para representar Goiás no concurso nacional do ano passado. Ficou em segundo lugar, concorrendo com outras escolas públicas e privadas, que têm muito mais recursos. A escola fica numa região muito pobre, com várias crianças desnutridas e desinteressadas. Por aqui, a banda é uma das únicas chances que muitos estudantes têm para escapar das armadilhas da pobreza. Nossa banda é motivo de orgulho, que vai representar o município, o Senador Canedo, o Estado, em uma competição nacional, em Recife, Pernambuco. A CIDADE NO BRASIL